Não, deixa pra lá. É de barco, é de barco, é de barco. Um, dois, um, dois, três, quatro. Silêncio Nascia lá no jardim Quando Jesus orou assim Ah, meu Pai Ah, meu Pai Passe este cálice de mim Se possível for Passe a sua vontade Dali Jesus foi conduzido A presença de Que lá puse Que a turma gritava A crueldade Ele aceitou Sofrendo por mim Com grande amor O véu do templo se rasgou De alto abaixo protestou Sofrendo por mim E expiou E expiou A terra tremeu O sol O sol escureceu O sol escureceu O seu calor O seu calor A terra tremeu O sol escureceu O sol escureceu O sol escureceu O sol escureceu O mundo é santará, sim Nem mesmo Deus Os altos céus Podem contemplar Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Porque Deus não fará Nem mesmo Deus Os altos céus Podem contemplar É longe É longe É longe É longe Na mar Saba de tanto Nem mesmo Deus Os altos céus Podem contemplar Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Por que Me dançou para mim Por que Me dançou para mim Porque Me dançou para mim Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu O que é uma visão para a estrela? O que é uma visão para a estrela? O que é uma visão para a estrela? Glória a Deus! Glória a Deus!